Novidade no Canva, novo aplicativo que eu tenho certeza que vocês vão amar para aplicar esses efeitos nos textos de vocês. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como que a gente vai utilizar esse aplicativo. Eu já estou aqui com o meu Canva aberto, eu abri um post para as redes sociais, para o Instagram no formato 1080x1080, e aí aqui no cantinho esquerdo eu vou pesquisar apps, que são os aplicativos dentro do Canva. E logo de cara a gente já dá de cara com esse novo aplicativo que se chama TextMaker. Então eu vou clicar aqui, que são efeitos de texto 3D. Você consegue personalizar seu texto para criar um visual 3D incrível. Então aqui ele já mostra um resumo do que é esse aplicativo e mostra os exemplos que vocês conseguem fazer utilizando ele. Então eu vou abrir aqui junto com vocês para a gente estar testando esse novo aplicativo. Aqui já aparece aqui um exemplo. Aqui é como vai ficar o seu texto, tá? Aqui embaixo a gente já consegue perceber que são os efeitos. Então tem diversos efeitos. Eu consigo clicar aqui em See All, que é ver todos. Eu já consigo ver todos também. Então a gente consegue ver aqui que tem todos os efeitos na primeira aba. Então eu consigo clicar em ver todos. Tem os efeitos 3D, Gold, Comic, Grafite, Neon, Retro, Metal, Fire e Tattoo. Bom, então tem diversos efeitos. Eu já amei e já quero usar em vários designs. E aqui em Color a gente consegue trocar as cores e configurar aqui certinho. Então vamos lá. Etapa por etapa para vocês entenderem junto aqui comigo, tá? Aqui então são os efeitos. Aqui embaixo é o Text, é o texto que vocês vão escrever. Então eu vou pôr aqui a Post Ideal. Post Ideal. Ih, faltou o D. Ideal. Ai, prontinho. Ai, que lindo que ficou já assim. E aí aqui embaixo é a fonte, a tipografia que vocês vão utilizar. Então aqui vocês podem estar testando e alterando e vendo qual que vocês preferem. Então aqui tem diversas fontes também. Vamos ver essa mais retinha. Ó. Então eu vou trocando aqui. E aí vocês podem ir testando, tá? Olha que linda. E aí, aqui é o alinhamento do teste, resumindo, que não está saindo a pronúncia aqui dessa palavra em inglês. Então vocês conseguem alinhar left à esquerda, center centralizado e right à direita. Aqui é a altura da linha, line height. E letter spacing é o espaçamento entre as letras. Então ó, eu vou deixar mais espaçado aqui pra gente conseguir perceber melhor. Então aqui fica um espacinho entre cada palavra, tá? Em cada letra. Aqui eu vou zerar. E aqui, como é só uma palavra, eu não vou conseguir fazer a altura da linha. Mas digamos que eu coloque aqui ó, arroba, vou pôr infinity canva, que é o meu curso, tá? Se eu aumentar aqui a altura da linha, ele vai ficar mais longe da palavra post ideal, tá? Então é essa a ideia. Vou voltar aqui. Aqui em color. Vamos trocar aqui as cores. Vou colocar aqui uma cor diferente pra ver como é que ele vai se saindo aqui, tá? Ó. Então percebam que eu fui alterando aqui. Então, outline colors é as cores que vão aqui em volta do contorno, tá? Fill color é a cor dentro da palavra ali, dentro da palavra post ideal. Então se eu alterar pra verde, ó. Vai alterar aqui dentro na primeira parte, tá? Então vocês podem ir testando, ó. E aí aqui 3D é esse efeito aqui das bordinhas do 3D. Então eu posso trocar aqui também. Ó, tem várias cores, então eu posso tirar aqui algumas. Vamos pôr aqui só mais alguma cor, vou pôr um tomzinho de rosa diferente. Então, ó, já ficou diferente, aqui ficou quase que um gradiente. Agora se eu ir adicionando mais, ó, vou arrastando a bolinha aqui. Vamos ver como é que o gradiente, posso mudar aqui, vamos ver. Ah, aqui é a direção do gradiente, ó. Então tem que ir mudando e olhando lá pra cima. Vamos ver se muda. Acho que não mudou muito. Mas aqui, como eu excluí a terceira cor, deixa eu ver. Vou, tô testando junto com vocês, tá, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui. É, então ali, como eu excluí, só ficou essas duas cores. Então não deu pra perceber tanta diferença ali. Nesse gradiente, achei que não ficou tão legal como do modelo anterior, tá? Eu vou clicar aqui em Add to Design, adicionar ao design, pra gente voltar lá e fazer outros exemplos, tá? Eu vou aqui em See All. Então eu fiz esse primeiro exemplo aqui. Agora eu vou fazer um 3D. O 3D, na verdade, é esse aqui, né? Então eu vou testar um outro aqui junto com vocês. Vou voltar aqui e vou testar esse Gold, que é ouro, né? E muita gente usa esse efeito de ouro, seja pra um logotipo, um post do Instagram, e fica muito elegante. Então, ó, aqui eu vou deixar já post ideal, eu não vou mudar nada aqui. Eu poderia aqui ver alguma outra tipografia. Vou trocar só pra fazer junto com vocês. E aqui no gradiente, tá muito lindo esse gradiente pra mim. Eu já não alteraria ele, tá? Então eu adicionaria aqui, ó, Add to Design. E aí ficou bem bonito esse gradiente. Eu vou voltar agora. Deixa eu voltar aqui em tipografia. Pra voltar, o que que eu senti dificuldade, não dificuldade, mas senti falta de ter um botãozinho de voltar aqui. Então pra voltar é no tipografia, tá? Daí vocês voltam aqui, vão em efeitos novamente e vão testando. O bom é que eu não preciso escrever a palavra de novo, que já fica lá a salvo. Então eu achei isso bem interessante. Ó, então vamos testar esse aqui pra ver como é que fica. Clico em Add to Design. E aí ele já altera a tipografia pra aquele estilo. Isso é bom também. Vamos ver aqui, ó. Tem o grafite, eu acho bem interessante, porque tem algumas artes do curso Infinite Canva que eu acabo usando esse estilo de grafite pra identidade visual. Então, é legal porque dependendo da identidade visual de vocês, pode ainda reforçar a questão das pessoas gravarem, né? Ou digamos que vocês usem rosa, pink na identidade visual. Então, vocês utilizando esse glow effect aqui, vai chamar muita atenção nos posts. Num post aí pro Instagram, né? Ou fazer um site e exportar isso aqui com fundo transparente em PNG. Vou voltar aqui em tipografia, ver todas. Não vou mostrar todas, tá? Mas eu queria mostrar algumas aqui pra vocês conhecerem esse novo efeito junto comigo. O fogo também eu achei muito show, muito legal. Ó, vou escrever aqui, ó. Fogo. Vamos ver aqui, Add to Design. E já adicionou aqui. Então, é muito interessante pra gente tá fazendo um post aí mais diferentão. Ó, vou pôr aqui a cor de fundo preta. Então, olha como fica bonito, tá? Aí aqui em Design, daqui a pouco eu pesquiso fogo e vejo o que que tem nos posts de fogo aqui, ó. Claro que essa palavra não seria aqui, né? Daqui a pouco eu poderia escrever aqui Black Friday ou outra palavra aí pra chamar atenção. Ou lançamento, ou algo assim. Ó, já vou pôr esse aqui aqui. Já posso editar essa imagem e puxar mais pra cor vermelha. E aí? Aí que tá o pulo do gato, né? Com essa ferramenta aqui, vocês conseguem fazer coisas interessantíssimas com esse novo aplicativo. Então, aqui foi um vídeo bem rápido, só pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês perceberam, mas pra quem já me acompanha aqui no canal do YouTube, eu dei uma sumida não nas redes sociais, mas no YouTube em si, porque aqui onde eu moro é no Rio Grande do Sul e teve a catástrofe das enchentes. Então, meu pai foi atingido, minha mãe também, mas meu pai muito mais. E aí eu fiquei meio ausente aí ajudando ele e várias pessoas aí que foram afetadas aqui na região, que foi algo bem impactante pra todos nós. Mas a gente já tá se reerguendo aqui, todo mundo se ajudando. Então, agora eu decidi voltar com todos os vídeos aqui no canal. E tô muito feliz de ter voltado. Espero que vocês também. E se vocês quiserem que eu grave alguma aula específica pra vocês, seja de algum aplicativo, ou alguma aula de Carrozaio Infinito, que eu sei que vocês amam, ou falando sobre experiências aqui que eu tive dentro do Canva, qualquer aula que vocês precisarem, comentem aqui que eu quero trazer especialmente pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Ajuda muito o meu canal a crescer, porque assim mais pessoas vão ficar conhecendo os meus vídeos, vão aprender junto comigo. E se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve aí, que também eu vou ficar muito feliz. Pra você que quiser me acompanhar no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui, que é o arroba post ideal, que é o Instagram dos meus serviços. E também, se você gosta de aprender sobre o Canva, eu tenho um curso que se chama Infinity Canva, que é um curso voltado do básico ao avançado para designers, social media e empreendedores. Então, se você quiser conhecer também, vou deixar o arroba aqui pra você conhecer. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.